Música Olá amigos, nós estamos preparando mais uma edição do Rio Grande Rural especialmente para você. Confira os destaques dessa semana. Pesquisa da Embrapa avalia a qualidade do mel. Versão digital de Atlas Ambiental é lançada em Porto Alegre. 2ª Festa do Pêssego valoriza a cultura da fruta em Pelotas. No quadro Janela Rural, corantes naturais de frutas tropicais promovem benefício à saúde. No Clima de Natal, na Receita da Semana, você vai aprender a fazer uma bolacha de Natal enriquecida com batata cará. Você pode assistir o Rio Grande Rural através das emissoras conveniadas e também através da internet. Acesse tv.emater.t.br Música 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 Música